Mas eu queria saber, por exemplo, hoje na NBA, eu acompanho muito a NBA, acho que a galera que acompanha a NBA, né? Estamos vendo os fenômenos aí, o MVP foi o nariz vermelho lá. Nicole Jokic, é um sérvio. Joga muito. Muito bom. E o Don Tite, que tá comendo a bola também. O tesouro. O tesouro. O Cortino a Vida Doidado, ele é meio Cortino a Vida Doidado. Ele é o colírio da capricho. Sabe o que é o nome? Colírio da capricho. Luca Dontes, coloca aí, Luca Dontes. É o padrão de capa da colírio da capricho em 96. É verdade. Era aquilo lá, Luca Dontes. No jogo 2, acho que foi que ele tomou um arranhão, né? Ele ficou até feliz, porque ele falou, agora eu pareço o Bad Boy, né? Sim, tem uma cicatriz. É, porque ele é muito fofinho. Ele é todo boniquinho. Ele é lasanhudo, adora lasanha. É muito talentoso, é maravilhoso. É, ele é todo bonito. Você bola, acompanha mais basquete, veja um pouco desse cara jogando. É arte. Ele é muito. É o colírio da capricho. É, é todo backstreet boys. É o tesouro. É isso, é. Esloveno. É, e jogadores. Nossa senhora. É mesmo? Ele é puro talento. Não tem cara, não. Nossa senhora. Mas olha, então, ele tem só 23 anos de idade. Ah, moleque, meu. Ele tá só no quarto ano dele na NBA, mas antes ele já estreou com 16 no Real Madrid. Sim. Ele já era profissional há muito tempo na Europa, no principal time da Europa. Foi vice-campeão agora da Euroliga. Então ele já é um jovem veterano. Sim, sim. Na NBA. Só que o norte-americano tem, até hoje, o norte-americano tem aquele preconceito em relação ao cara, por mais brilhante que ele seja, e os vídeos indicam isso, um cara que não jogou na universidade deles, não jogou no high school. Se o cara não é americano. É, então, até ele finalmente chegar à NBA e se consolidar, sempre tinha aquela coisa. Mas será que esse cara é realmente o que ele é, o que ele apresenta no Real Madrid? E ele cala essas críticas. E é, ele fica pra galera, eu adoro isso, né? Não, e ele... Caralho. Imagina que ele com 18 anos, ele foi MVP da Liga ACB, que nós falamos aqui que é a melhor liga regional do mundo depois da NBA. Ele foi MVP da Euroliga, que é o segundo melhor campeonato do mundo, porque a Euroliga é a Champions League do basquete. Ele foi MVP da Euroliga, MVP das finais da Euroliga campeão com o Real Madrid, com 18 anos. O Real Madrid é um time que ele monta no futebol, no basquete, em qualquer coisa, ele monta time pra ganhar. Então ele não tá preocupado em desenvolver jogadores. Ele com 18 anos foi lá e fez tudo isso. Então, pra gente que acompanha de longe, era uma escolha certa de primeira escolha do draft. Mas o americano não. O time do Phoenix foi lá e escolheu um cara que era do Arizona. Um pivôzão. Que é um bom jogador. Não sei tirar, mas assim, não dá pra comparar. Nem o segundo foi o Bagley. Também foi um flop. E aí teve o Trae Young, que é da mesma classe, mas foi depois dele. Mas o Dante, ele era uma escolha certa, primeiro draft. Esse cara vai ser craque. Mas o americano, ele falou, não, imagina. Até hoje tem isso. Mesmo com todo o acompanhamento, tem isso de... Não é americano. É no americano, então a gente não vai dar toda a atenção devida. Vamos dar um gás. A moral, aquela moral. Não vai dar aquela moral. O cara vai ter que provar aqui, entendeu? Até hoje tem isso. Imagine antes. Anos 80, anos 90. E ele não entra no estereótipo que o americano gosta. Que é o cara atlético, que salta, que vai dar uma enterrada e vai dar... Não, totalmente... Macho alfa. Ele é fofinho, mas ele é forte, viu? Não, Paquito não. Paquito é outro padrão. É outro padrão? É outro padrão. Ele que tem um coque. Tem que ser meio metrosexual. Ele não é isso. Ele é colírio da capricho. Ele é colírio da capricho. Mas olha, ele é forte. Ele não só o estilo técnico dele, mas ele invade garrafão, ele bate, ele... Ah, mas não achou ele trincadão igual o... Não, não é trincado, mas ele é resistente. E ele aguenta a pancada. Ele aguenta a pancada, não foge. Não é aquele cara que toma um e não vai... Não, ele vai enfrentar. Mas porque o time dele, eu desculpa, o time dele é ruim, hein? Mas chegou na final de conferência, o Dallas. Ele chegou. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Nós estamos apresentando pra você, QNB. Boa, boa. 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 Obrigado.